Olá, Dementes! As seis mamães mais jovens do mundo! Caramba, eu não acredito nisso! Bem-vindo ao novo vídeo, isto é Dementes! A maternidade é, sem dúvida, uma decisão muito complexa na qual você deve preparar mentalmente e assumi-la da melhor maneira. Entretanto, pelos caprichos do destino ou por um pequeno descuido, chega o momento de assumir a responsabilidade de ser mãe. Para algumas mulheres, chega mais cedo do que para as outras, obviamente. Entretanto, existem alguns casos cujo momento de se tornar mamãe chegou bem mais cedo do que você possa imaginar. Assim sendo, resolvemos produzir mais um vídeo com as mamães mais jovens do mundo. Quer saber quem são elas? Se você assistir esse vídeo até o final, vai se surpreender com a idade da mamãe número um deste ranking. Bem, é melhor irmos direto ao assunto. Fique à vontade e, sem mais delongas, comecemos! 6. Daria e Vanya Em janeiro deste ano, toda a mídia russa começou a falar de um relacionamento fora do comum. Se trata de uma futura mãe que deixou a Rússia e o mundo inteiro totalmente atônitos. Tasha, uma menina russa de 13 anos, revelou que estava grávida e que o pai era Vanya, um menino de apenas 10 anos de idade. Tais declarações deixaram os parentes dos pequenos completamente perplexos. Ninguém entendeu como um menino de apenas 10 anos poderia produzir semente. Então, resolveram consultar o médico para esclarecer toda a confusão. Entretanto, em vez de ser esclarecido, o caso se tornou ainda mais confuso. De acordo com os vários exames feitos em Vanya, ele não estava pronto para produzir a semente. Desse modo, os médicos não puderam explicar como é que se tornou papai. O psicólogo Denis Davidoff examinou Tasha para esclarecer melhor o assunto. Ele chegou à conclusão que, na verdade, a futura mamãe teve relações com outra pessoa e estava jogando a culpa no pobre Vanya. Maldição! Força, Vanya! Os pais de Tasha acreditam que o verdadeiro pai da criança pode ser um homem na casa dos 40 anos, com o qual a menina foi vista em algumas ocasiões. Mas tudo isso é especulação, pelo menos até que Tasha finalmente dê a luz. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer no próximo capítulo desta novela. 5. Cordeza Shelyeskova Vamos agora a um caso muito louco. Conheça agora Cordeza Shelyeskova, uma menina bulgária que se casaria aos 11 anos de idade. No entanto, o seu marido tinha 19 anos na época. Não, não estou brincando, é tudo verdade. Esta curiosa história foi contada por Juliasco. O adolescente queria se casar com a jovem Cordeza. Na mídia, este rapaz contou sua bela história de amor. Como tudo começou, foi em um momento em que Cordeza estava muito importunada na hora do recreio. Então, ele se aproximou e a defendeu de um caso de bullying. A partir daquele momento, ele explica que foi amor à primeira vista. Eles se conheceram um pouco mais e, pimba! O amor entre os dois foi consumado na mesma semana em que se conheceram. Como se fosse um filme da Disney, estes dois jovens logo decidiram se casar. Como os pais concordariam com o casamento? Bem, Juliasco era maior de idade, então ele já podia decidir isso por si só. Do mesmo modo, Cordeza era uma cigana e se casar cedo é algo muito comum em sua cultura. O grande casamento foi celebrado ao estilo romeno. Durou três dias, mas Cordeza pôde comemorar por apenas um dia porque ela entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz a seu bebê no ano de 2009, ainda muito jovem. Um fato engraçado de tudo isso é que Juliasco pensou que sua esposa tinha cerca de 15 anos de idade. Então, foi uma grande surpresa quando ela lhe disse que tinha somente 11 anos. Incrível história, não é mesmo? 5. Juan Isa Jamuki Vamos à mais incrível e estranha posição do ranking. Em 2001, o nascimento de um bebê foi noticiado na província de Petjabum, na Tailândia. O mesmo foi documentado e entrevistado por quase toda a mídia local. Todavia, não foi o nascimento do bebê que surpreendeu a todos, mas a idade da mãe. Com apenas 9 anos de idade, Juan Isa Jamuki casaria com um homem de 26 anos. Como no caso anterior, o rapaz achava que a menina era mais velha quando se conheceram pela primeira vez. Após isso, viveram um sonho de amor. Começaram a ter um relacionamento, tiveram um filho e finalmente se casaram. Quando chegou a hora de Juan Isa dar à luz, como era de se esperar, sua idade poderia surpreender a todos. Então, eles falsificaram os documentos para que os médicos pensassem que ela era mais velha. E como ela tinha um corpo que realmente refletia maturidade, os médicos provavelmente ignoraram sua idade real. No entanto, não foi esse o caso. A notícia da mãe de 9 anos chocou a todos. Então, as autoridades provinciais começaram a investigar o caso, pois precisavam esclarecer se a relação era consensual ou forçada. Aparentemente, tudo saiu bem. Juan Isa e seu marido conseguiram criar seu bebê juntos, independente do fato de ter sido um dos casos mais inéditos de paternidade atualmente. 4. Leila Mafi Esta próxima história, longe de ser surpreendente, é bastante triste e revela a realidade de algumas culturas e religiões. Em 1991, em Araque, no Irã, Leila Mafi, uma menina de 9 anos e deficiente mental, engravidou, tornando-se mãe muito prematura para a sua idade. Alguns anos mais tarde, a menina, que pertencia a uma religião muito rigorosa, engravidou novamente aos 14 anos de idade, de gêmeos. Então, Leila foi examinada por especialistas para saber se ela tinha capacidade de ser mãe. Mas, na realidade, ela estava bem longe de estar preparada para essa responsabilidade e a idade não tinha nada a ver com isso, porque sua deficiência mental foi revelada. E se percebeu que Leila tinha a maturidade de uma criança. O duro governo que castigava a sociedade iraniana soube da situação da Leila anos mais tarde. Eles a prenderam e a acusaram de crimes morais, por ser mãe fora de um casamento. Felizmente, seu caso se tornou notícia mundial, o que provocou uma intervenção por parte da Anistia Internacional. Dessa maneira, foi designado um advogado que conseguiu reduzir abismalmente a sentença de Leila, isto é, em comparação com o destino que lhe aguardava. Assim, quatro anos depois, a jovem mãe foi libertada da prisão. Embora não se tenha ouvido falar mais dela depois disso, não há dúvida que este é um dos casos mais tristes sobre as jovens mamães que já ouvimos falar. 3. Munzi Não é novidade para ninguém que em muitas partes do mundo, em diversas culturas, casar ou ter filhos mesmo sendo jovens não chega a ser um absurdo. No entanto, mesmo sabendo disso muito bem, não significa que não ficaremos surpresos ao tomar conhecimento de casos assim. Na ilha nigeriana de Kalabar, há uma pequena aldeia chamada Aren, um lugar antigo que preserva fervorosamente sua cultura. E eles não se surpreendem ao ver uma menina engravidar, porque acreditam firmemente que chegar à idade da fertilidade é um bom sinal, pois indica que você está pronto para ter um filho e isso é algo válido em qualquer idade. Por causa dessa crença, Munzi, uma menina que ficou fértil aos 8 anos de idade, tornou-se mãe da pequena Zi. O mais surpreendente foi que 7 anos mais tarde, por capricho do destino, Zi também engravidaria. Ela teve seu próprio bebê com apenas 8 anos e sua mãe adolescente se tornou vovó com apenas 17 anos de idade. A avó mais jovem da história, provavelmente. Eu não sei se as gerações mais jovens passaram pela mesma coisa, mas minha nossa, este caso é realmente muito doido. 1. H O próximo caso é o de uma menina conhecida como H. Ela deu à luz a sua pequena filha com apenas, escutem atentamente, 6 anos de idade. H, de Nova Delhi, Índia, surpreenderia o mundo em 7 de junho de 1932, depois de se tornar uma das mães mais jovens da história. Como é comum em casos do tipo, os médicos inicialmente pensavam que a menina sofria de um grande tumor abdominal, devido ao tamanho da barriga, mas uma vez que começaram a operar, ficaram completamente surpresos ao encontrar um bebê totalmente formado dentro dela. Então, eles fizeram uma cesariana e acabaram retirando o bebê de H, o pequeno I. Depois de se depararem com esse caso inacreditável, começaram uma investigação para encontrar o pai da criança. Embora as autoridades tenham suspeitado de muitas pessoas e realizado vários testes de DNA, nunca se descobriu o responsável. Da mesma forma, a menina nunca revelou o culpado. Conclusão Lista incrível, você não acha? Agora, gostaria que você me dissesse qual a posição que mais o surpreendeu. Para mim, sem dúvida alguma, todas elas. Mas se for preciso escolher uma em particular, fico com o romance de Dasha e Vânia, pois estou esperando que a menina dê à luz para saber o que vai acontecer a seguir. Bem, dependendo do que acontecer, vamos comemorar muito e parabenizar muito Vânia nos comentários, o nosso amigo inocente. Ok? Perfeito então! Termina aqui o vídeo de hoje! E agora me diga, você gostou tanto desse vídeo quanto eu? Inscreva-se agora mesmo no meu canal e ative a campainha para que seja avisado quando eu subir um novo vídeo. Peço também que me siga nas redes sociais para me conhecer um pouco melhor. Te convido também para assistir outros vídeos tops que subo todos os dias. Mas não vá embora ainda! Compartilhe esse vídeo para que a família Dementes domine o mundo! Isto é Dementes! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!